A mesma música que gosta da cena da novela é Triunfo do Amor, a cena é de Marisa. Se você gostar dessa cena, dê like, compartilhe, comente. Se quiser mais cena dessa novela, deixe nos comentários que eu faço pra vocês. Obrigada de coração, boa pro vídeo. Esse crucifixo. Bom, e posso saber por que eu não posso levar de uma vez, se ele é meu filho? Quem te deu? O meu pai. Essa foi quando ela disse que era o pai dela que tinha dado esse crucifixo. O meu pai, o meu pai. Bom, eu não sei o que te dizer, Max. Ele é meu filho? Isso, precisa ser... A licença não tem o texto da verdade, o que é que acontece na sua vida, viu? Quis dizer, o padre... Provado, senhor Quintana, só a sua palavra não... João Paulo? Eu disse meu pai. Max, isso é uma coisa que eu nunca... O padre João Paulo é meu pai. Dá verdade que o pai, ela é o padre? Ah, sim! O padre João Paulo é meu pai. Só a sua palavra não vale. Precisamos. Tem palavras. Mas, sobretudo... O que você disse... Poderá levar seu filho. Tu mesmo. A senhora sempre me quis tanto saber por que o padre João Paulo... Não, porque descobriu que o pai dela é o... Que o pai dela é o padre. O padre João Paulo tem tanta consideração por mim e tanto carinho? Sobretudo vejo diante de mim um homem capaz de sacrificar... Essa é a razão. Essa é a razão. O padre João Paulo é meu pai biológico. Mais rápido o senhor poderá levar seu filho. O padre João Paulo é meu pai biológico. Maria, ela tá meio assombrada do que você tá falando que era ela, viu? Porque descobriu a verdade desse jeito. Fiquei sem palavras. Mas, sobretudo... O que você disse? Repita isso que você acabou de dizer. O que foi, dona Vitória? Eu sou bravo que descobriu que o padre era seu filho. Por que tanta aversão que meu pai seja um homem de Deus? Sobretudo vejo diante de mim um homem... Não. O dia em que o Max queria pedir a minha mãe... Um casamento para o meu pai era por isso. Um homem capaz de sacrificar sua própria felicidade. Não. 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 Não pode ser verdade. Não. Por gratidão. Sim, eu sou. Eu sou o mesmo que ele tenha minério. Não, 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 não. Você não pode ser filha do João Paulo. Por gratidão. Em nome da graça. Eu sou filha do padre João Paulo. Não. Não. Ele me deu esse crucifixo no meu pai. Você está, meu filho. De qualquer maneira. Ele é o pai dela. Um momento muito importante e doloroso na minha vida. O que você disse? Estocou a minha alma. Papai me comove muito mais. Foi no dia em que eu o perdoei por não ter me dito que era meu pai. Não. Não. Foi num momento tão lindo. Prestes a perder a vida como vai acontecer com isso. Ele falou, só espero que esse Cristo seja seu conselheiro para quando chegar... Perder a vida como vai acontecer com isso. Sim. Chegar é o momento da sua mãe e você se encontrar. Porque esse momento vai ter que chegar algum dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.